A questão do PSDB, eu quero informar a população, que o PSDB desde o início do governo da Bia, juntamente com o maior milho do partido da Câmara, dá sustentação ao governo do Bia. Não tem como ser questionado ainda que a Almeida não é definida, não. A Almeida está definida, a Almeida caminha para a prefeita Bia, vou disputar as eleições para a prefeita Bia. Eu creio que o partido vai para a prefeita Bia. Nós temos um diretório constituído, nós temos um bom relacionamento com o deputado Pinto. Pinto até então nunca nos informou o institucional que é candidato para o passo do MEA. Agora ele tem sua legitimidade para ser candidato, ele tem que ser domicílio eleitoral no passo do MEA. Mas eu como presidente do partido, amigo particular dele, amigo pessoal dele, e nunca tive a oportunidade de decidir, nunca me chamou para me comunicar que será candidato aqui. Então, isso é essa especulação, acredito nisso. O Pinto é parceiro também da prefeita, prova disso é que ele tem uma emenda do parlamento de um milhão de reais para a construção de três forças de saúde aqui em passo do MEA. É parceiro da Bia. Eu só posso dizer à população que eu, junto com o deputado do governo, somos parceiros da prefeita Bia. E com certeza o Pinto irá nos fortalecer, nos ajudar muito no passo do MEA. Olha, não é verdadeiro, só gera especulação. Ele tem um domicílio eleitoral aqui em passo do MEA, isso é bem verdade, mas nunca nos comunicou, como eu falei, com o presidente do partido e amigo com o pessoal dele. Entendeu? Quem contribui muito para a campanha dele. A Bia fez questão, juntamente com o Thiago, que era um parceiro meu, e o Pinto, da campanha de 2010, o deputado. Então eu não vejo por isso não. Mas na hora certa a família vai saber, a comunidade vai saber, até por ele mesmo. Agora seria bom que os baus informantes pudessem pegar uma entrevista dele e que ele dissesse, sou candidato em passo do MEA.